A receita de hoje contém propriedade incrível para rejuvenescer a pele do rosto, melhorar a elasticidade e também o tônus facial, além de clarear manchas do rosto. Isso é possível porque essa fórmula contém vitaminas, ação esfoliativa e ainda ajuda a hidratar a pele profundamente. Amigos, acompanhem comigo a forma de preparo, a aplicação e o tempo de uso para você ter um resultado eficaz na sua pele. Não se esqueça de deixar um like no vídeo para ajudar na divulgação, comente aqui abaixo para que eu saiba da sua participação no vídeo. E se você é novo no canal, te convido a se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. Agora é só vir comigo para o passo a passo. Vamos usar nessa fórmula o óleo Johnson. O óleo Johnson ajuda a firmar a pele flácida para uma limpeza profunda, ajuda a clarear a pele e proteger das rugas. Isso é possível porque ela forma uma camada de proteção da pele, o que mantém mais tempo hidratada, macia e bonita. Vamos usar somente uma colher de café do óleo Johnson. Vamos usar também aqui nessa fórmula a pedra UMI. Devido às propriedades antissépticas, a pedra UMI consegue eliminar eficazmente as bactérias da pele, promovendo uma limpeza profunda da pele. Além disso, é um poderoso antioxidante, esfoliante, clareia manchas, elimina rugas, aumenta o tono da pele, reduz os poros abertos, dificultando dessa forma o surgimento de novas espinhas e impurezas. Vamos usar somente uma colher de café da pedra UMI. Misture bem. Aplique um pouco desse produto na pele limpe e seca. Faça uma leve esfoliação com as pontas dos dedos por cerca de 3 minutos. Depois disso, deixe agir na pele por 40 minutos. E após esse tempo, é só lavar bem o local para eliminar todo o produto e usar o seu filtro solar. Repita este procedimento somente duas vezes na semana, para ter uma pele bonita e vigorada. Amigos, eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, já deixa um joinha no vídeo para ajudar na divulgação. Comente aqui abaixo para que eu saiba da sua participação no vídeo. E se você é novo no canal, te convido a se inscrever. Para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo. Tchau.